Música Tem uma trajetória, como ele mesmo destacou aqui, de brilho no nosso TRF da Quarta Região, exatamente por isso que foi alçado ao cargo de ministro do STJ, e hoje não é gaúcho, não é paranaense, mas é um gaúcho de coração emprestado ao Superior Tribunal de Justiça. Também, prazer em revê-lo, e parabéns pela exposição também do ministro Joel. O desembargador Mauro Martins, que eu e ele temos uma paixão comum, mas torcemos por tricolores diferentes, mas já nos identificamos no nosso primeiro encontro, e depois o desembargador Mauro esteve aqui numa jornada maravilhosa para ele, para nós reunistas aqui na Libertadores da América. Saudar o presidente da Júri, o desembargador Eduardo Martins, que nos recebe aqui com o presidente da Unia, como sempre também. Nós temos mantido aí um diálogo interinstitucional entre a UAB e a Júri, desde o início das nossas gestões. Agradeço, né, Cláudio, que te agradeço. Saudar, eu estava aqui com o doutor Cristiano Filial da Flores também, deixar um abraço a todos os integrantes aí da nossa associação de juízes, a doutora Patrícia Leite, também a integradora da Júri, e cumprimentá-la pela manifestação. Saudar o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Algo Morelli, saudar o nosso secretário de desenvolvimento, deputado Adriano Polo, também que nos brinda com a sua presença aqui, o doutor Cláudio Alimelo, e a doutora Débora Menegar, que está representando o Ministério Público, o doutor Marfan Martins, procurador de Justiça do Rio de Janeiro, que está no Pico Mosco, doutor Sidney Munal, diretor da FGV, e doutor Fabiano Talazé. Então, em nome de vocês, eu saúdo a todos os nossos senhores. Eu vou oficiar, ministro Alomar, exatamente pelo ponto de você nesse doutor, e tinha feito algumas anotações aqui, também não quero ser repetitivo, porque eu acho que muito já foi falado, mas trazer um pouquinho da visão da advocacia e da OAB do Rio Grande do Sul, porque nós temos também 65 comissões temáticas aqui na Ordem Gaúcha, nos mais diversos tempos, temos comissões que tratam dessa temática, do saneamento, que tratam da temática do direito público, que é o objeto dessa nossa discussão. Eu tinha notado aqui, e aí acabou a doutora Patrícia, com propriedade, falando, que a senhora também tocou, que me parece que um dos grandes desafios desse tema todo é a regulação. E é o debate que nós temos que fazer acerca da governança das próprias agências reguladoras. e vou me valer aqui, na presença do deputado André Nicolo, atual secretário de desenvolvimento, quando meu irmão foi presidente da OAB do Rio Grande do Sul, se gerou um grande debate aqui no Estado em relação ao tema da telefonia, porque nós tínhamos naquele momento um modelo também relativamente novo, implantado no Brasil, que era o da privatização do sistema de telefonia. Nós tínhamos alguns problemas pontuais no Estado do Rio Grande do Sul que estavam acontecendo, e o deputado Hernani presidiu uma frente parlamentar, uma iniciativa da Assembleia junto com a OAB do Rio Grande do Sul, exatamente para debater. E naquele momento se apurou que a agência reguladora estava falhando em alguns pontos da sua ação. E aquela atividade que foi feita pela OAB do Rio Grande do Sul junto com a Assembleia Legislativa levou até a agência reguladora, que era a Anatel na oportunidade, sugestões de melhoria de ações que deveriam tomar. Então, me parece que um dos pontos importantes deste debate todo que nós estamos fazendo, como foi destacado, é o tema da regulação e da governança das próprias agências reguladoras. OAB do Rio Grande do Sul, OAB do Rio Grande do Sul, OAB do Sul,